Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, gente. Eu já tô com 1.709 inscritos, 175.228 visualizações. Eu estou muito feliz, tá? Com carinho de vocês. E eu lancei um desafio, gente, aqui pra vocês, nesse vídeo aqui, ó. No caso, se vocês comprar alguma coisa na Natura pela minha loja virtual, Natura. Tem um link abaixo do vídeo, como em alguns vídeos da Natura tem, tá? Você gravar um vídeo que vocês compraram, mostrando o produtinho que vocês compraram, e me marcar no Facebook. Gente, eu vou amar, e eu vou, é... salvar o vídeo de vocês no meu celular, e vou montar um vídeo de todas vocês aqui, colocar no meu canal, tá bom, gente? Porque eu quero saber quem tá comprando, tá tudinho, conhecer vocês, minhas clientes, e acho que não tem maneira melhor. Você pode clicar no link abaixo do vídeo, você pode vir bem aqui, ó. Bem aqui tem o meu Facebook, ó. Tem o Google, tem a loja Natura, tem o Instagram, tem o Magazine Luiza, tem o Blogger, tá? E você clica aqui, espera um momento pra carregar, tá bom? Ixi, carregou muito rápido, gente. Nós estamos no Black Friday Natura, gente. As promoções estão demais, ó. Presentes Black Friday. Nossa, gente. Vocês... Vou apresentar aqui os precinhos pra vocês, né? Um kit caiaque aqui, ó. Tudo, 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 tudo na promoção. E, gente, a gente vai colocar aqui, em cima aqui, ó, só o nome promoções. 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 Bem aqui em cima, nessa lupinha aqui, ó. Promoções. Promoções. Vamos pesquisar o que temos na promoção. Olha, tudo pela metade. Metade do site pela metade do preço. Black Friday. Nossa. Gente, bora ver aqui. Olha, gente. Primeiro, nós temos aqui um mamãe bebê, água de colônia, sem álcool, mamãe bebê. Tá? De R$ 66,90 por R$ 33,45, gente. Temos aqui um Ecos, é, polpa hidratante para a mão, Ecos, castanha, R$ 17,10, gente. Temos aqui também um caiaque. Gente, não acredito. Um caiaque de R$ 109,90 por R$ 54,95. Ai, não acredito. Gente, é o Luna aqui, meu pai. Não, gente, você tem que entrar nesse backfire hoje. Olha, o Luna aqui. Nossa, gente, o Luna, não acredito não, de R$ 129,90 por R$ 64,95. Nossa, e você pode parcelar no cartão. Olha aqui os outros. Olha aqui. Vamos lá para essa linha. A gente tem um essencial exclusivo. Puta, o essencial exclusivo aqui. Por quanto? R$ 94,95. Gente, nem para revendedor, às vezes sai esse preço. R$ 189,90 por R$ 94,95. Temos uma água de colônia flor de laranjeira sem álcool, mamãe e bebê. Gente, R$ 66,90 por R$ 33,45. Tem um óleo desodorante corporal, amêndoas doces, intensa, dente da serve. Nossa, R$ 37,45. Ele é R$ 74,00. Gente, promoção, promoção, promoção. Tem um caiaque feminino, gente. Olha isso. Olha, olha. Desodorante colônia caiaque feminino. Gente, R$ 54,95. Ai, não acredito. Não, não, não. Depois que eu comprei, não. Gente, eu não creio. Gente, eu não creio. Olha isso. Olha o Del Perfume Essencial exclusivo feminino, gente. R$ 94,95 no Black Fire. E você pode parcelar, gente. Não. Meu Deus. É metade mesmo do preço. É realidade. R$ 189,90. Olha, rapaz. Né, a promoção. Gente, com certeza não dá pra eu mostrar tudo. Mas, olha. Eu vou botar o link debaixo desse vídeo aqui. Olha esse caiaque, gente. R$ 54,95. E, ai, 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 ai. Olha esse outro aqui. Ai, gente. Olha. Promoção do Una por R$ 98,35. Gente, é tudo pela metade. Não todas as coisas estão pela metade do preço aqui na minha loja virtual Natura. Além de deixar o link aqui embaixo, você pode fazer o jeito que eu ensinei aqui. Clicando nessa parte das minhas redes sociais. Vamos embora ver aqui. É, ó. Nossa. Então, mostrei aqui pra vocês, né. As promoções. Eu vou subir aqui. E vou, tipo, eu vou clicar aqui. Nesse essencial aqui, tá. Que ele é maravilhoso. Maravilhoso. Aí, clicando em qualquer produto, você vai ter a telinha do produto. Falando sobre o produto, ó. Como usar o produto, composição, tabela ambiental, gente. Tudo. E, ai, você querendo comprar o produto, você vai clicar aqui, ó. Comprar o produto, ó. Ó. Eu não vou comprar. É só pra mostrar pra vocês. Porque eu já tenho o meu. Gente, eu comprei o meu. E, pra mostrar pra vocês como é que é. Isso. Agora, certo. Eu adicionei o produto. Adicionei o produto na sacola. Na minha sacola, bem aqui. Tá o produto, ó. Agora, finalizar a compra, tá. Eu fui na sacola, gente. Adicionei a sacola. Você pode só ir adicionando os produtos na sacola. E, depois, só ir, ó. Você pode pagar três vezes sem juros de 31, gente. Acima de 100 reais, você não paga frete. Tá bom, gente? Ai, no caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar outro produto aqui. Bora lá ver. Bora adicionar outro produto. Vou adicionar esse Luna. Bora adicionar. Olha, gente. Esses três produtos, ó. Esse essencial aqui. Exclusivo feminino. O Luna. Volta lá. Será que volta? Deixa eu ver aqui rapidinho. Na mesma telinha que tá vindo agora. Só um momento. Então, bora ver aqui. Olha, gente. Tá bem aqui, ó. Os três por 254,85. Bora clicar aqui em comprar. Comprar. Só quero mostrar pra vocês os métodos de pagamento. Você pode simplesmente imprimir o boleto e pagar na lotérica. Se você não tiver cartão de crédito disponível, já estiver cheio, né? Que agora se dá tal, é sapato, é roupa, é tudo, é perfume, é tudo. Então, a gente fica às vezes mesmo assim com o cartão estourado, né, amores? Então, você pode imprimir o boleto e pagar na lotérica, no banco, onde você quiser. Ou então mesmo... Deixa eu ver aqui se abre, se a internet tá... Ah, eu tô adicionando um monte de produto à sacola, gente. Eita, doido. Olha o que eu fiz aqui, gente. Adicionei um monte de produto. Égua. Gente, eu não acredito. Olha, eu fui sem querer, que eu fui adicionando, eu queria que aparecesse aqui, né? Mas a gente pode ir tirando os produtos. É... Se quiser, bora aqui, a gente pode tirar esse. Você pode pagar de seis vezes, gente, ó. Vamos... Eu pedi seis... Ó. Eu vou botando aqui, adicionei produto de mais a conta. Se você... Vamos supor que você faça uma compra de mil reais. Você pode parcelar de seis vezes, gente. É... É... É demais. Aí você pode tirar aqui, ó. Se você adicionar demais, igual eu, você pode tirar da sua sacola aqui nesse xizinho. Você pode tirar tudo. E pode botar outros produtos, ó. Ó. Pronto. Você ainda não adicionou nenhum item, certo? Aí você volta lá. Se você fizer tudo que eu fiz, aí nós podemos comprar. Só esse kit, ó. Bora comprar só esse kit. Pronto. Olha. Agora eu vou clicar na sacola. Apareceu três produtos. Nove produtos. É porque, gente, meu computador tá meio doido. Mas nós vamos tentar fazer isso do jeito que tá aqui, tá? Bora lá. Volta. É porque eu clico e não aparece logo. Aí eu clico de novo. Aí que vai aparecer. Bora lá. Comprar. Eu vou esperar um pouquinho pra aparecer aqui na sacolinha. Tá zerada os três produtos. Pronto. Dei só um clique. Agora vamos embora lá e clica na sacolinha. Pronto. Tá aqui. Os três produtos pelo preço que eles falaram lá, ó. Entendeu? Bom dia. Aí paga de seis vezes de quarenta e dois. Bom dia, meu amor. É dessa caixinha de leitinha que tá na rendida sempre bom. Certo, meus amores. Gente, vamos embora lá. Finalizar aqui. Que, gente, a zoada tá demais. O cliente chega toda hora e eu tô empolgada. Então, gente, se você fizer uma compra no valor de zentos e cinquenta reais, você pode parcelar de seis vezes, ó. De quarenta e dois. Esse daqui é esse kit. Esses três perfumes maravilhosos que tem. E aí você pode, tipo, vamos finalizar a compra, né? Finalizar a compra. Ok. Aí você vai colocar seu e-mail aqui. Vou botar aqui o meu. Você já sabe. Colocou o meu e-mail. Naol, ali, 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 eles, Alves, meu pai, arroba. Arroba gmail.com Aí vai ficar longo o vídeo, mas eu quero... e aí eu tenho que botar o que insira seu e-mail cadastrado e continuar aguarda estamos processando seu pedido aí vai aparecer aqui ó já aparece meu endereço tudo do olhar para presente e aí você vai passar o cartão ou imprimir o boleto passar o cartão que eu de colocar os dados do cartão eu vou encerrar por aqui e fazer o desafio todos vocês comprarem faça um vídeo mesmo que seja um minuto minuto segundos olha eu comprei isso aqui da na loja de lauriane no rede natura e marca no facebook eu vou fazer um vídeo com todas vocês aqui e gente eu quero saber quem são meus clientes né beijão curta um vídeo se inscreva no canal não pega essa oportunidade tá bom isso aqui é demais gente beijão a gente vocês quiserem comprar 20 reais 10 reais não tem problema tá bom não precisa comprar muito também mas a parte de 100 é que não paga frete entenderam você pode parcelar e tchau 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 gente beijo tchau 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 t